O seu sangue foi derramado, 30º demônio eu sou do inferno Eu falei com o garrafa, intitulado 33º Salomão eu não entendo, mas acho que é de interno Eu fui expulso do céu e caí porque eles disseram que eu não era um gênio Todos eles não entendem, agora o que eu sinto é ódio A minha vadia terminou comigo porque era viciado e óbvio Eu acho que hoje eu não me alimentei, ela ficou no modo dócil Se você coloca no bloco, você vai tomar louco